Não, não, aí eu levo pra tua mãe assistir. Sim. Né? Ó a Dona Simpsons, ela nem viu aí. O cara pega na rapadura, ó. É que eu vou botar a música, só não tem... Não tá falando. Quando tu fala, não pega nada, mãe. Pega. Pega. Pega, pega e pega igual ouvido de tuberculoso. Rapaz, eu não sei, mas... É, era pra ser bem pior, né? É, entupido, né? Entupido, é. Era pra... O problema é porque demora demais pra chegar na Marra dos Fichos. É. Tu pediu o motor lá, pediu? Que é de 50 dólares? Não, eu pedi não. Mas eu tava vendo ali a vizinha. Aquele motor ali queima só um disco também aí, né? É. Não, o pior era... Não era pra onde eu tava ali, ó. Ah, tá certo. Ah, tá certo. Não era pra onde eu tô mais, né? A gente... 400 reais. É. É. Em Fortaleza. Em Fortaleza. Em Fortaleza. Não coisa. Dez vezes. O que é? É, eu descobri que aquele rádio daquele aviãozinho que falou, que ele tem dois motores. Hum. Ele é proporcional. É, né? Amarelo. Amarelo. É proporcional. O cara que ficou ficou, né? Que coitado. Que coitado. Que coitado. Que coitado. Que coitado. Na... Na cama é não.